Quero te abraçar O mundo estando perto de ti Tá fazendo tanto tempo que eu venho querendo falar com você Sei que você me entende que eu estou muito louco, louco por você Qualquer proposta que você fizer eu tenho que aceitar Porque eu estou louco, louco por você e não posso esperar Qualquer proposta que você fizer eu tenho que aceitar Porque eu estou louco, louco por você e não posso esperar Quero te abraçar meu bem Quero te beijar também E não diga não Meu amor é tão profundo Não aguento nem um segundo estando perto de ti Tá fazendo tanto tempo que eu venho querendo falar com você Sei que você me entende que eu estou muito louco, louco por você Qualquer proposta que você fizer eu tenho que aceitar Porque eu estou louco, louco por você e não posso esperar Qualquer proposta que você fizer eu tenho que aceitar Porque eu estou louco, louco por você e não posso esperar Porque eu estou louco, louco por você e não posso esperar